Este vídeo é patrocinado pela Joinville Games, a loja com os melhores preços para os seus consoles, games e acessórios. Link na descrição e no card acima. Olá, amiguinhos! Aqui quem fala é o Chico do Cana Encanador Chapado e eu tô aqui pra mais um episódio... da nossa Master Liga com os Chapados no PESC! Aleluia! 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 É isso aí, vocês mexeram o saco e tal, mexeram... Não tem mais PESC! 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 E tá aí, tá de volta aqui o PESC! Eu sei, galera, calma! Você tem que esperar, galera! Tem que esperar! Não é assim! Não é um negócio assim! Tem que ter vontade de jogar! Tá sem vontade de jogar! E é isso que acontece, senão ficam os vídeos bosta! Assim, entendeu? Mais bosta do que o normal! Então, espera! Calma, galera! Relaxa! Mas é isso aí! Voltamos aqui! E eu estou como vocês lembram aí, né, cara? A gente tá aí nas últimas partidas! Deixa eu botar aqui o calendário, ó! Duas últimas partidas da Liga! Então, hoje é a decisão! Hoje a gente vai saber se a gente vai ser campeões ou não aqui da segunda divisão! E se a gente sobe para a primeira divisão também! Eu não lembro agora! Deixa eu dar uma olhada aqui na tabela da Liga! A gente tem como não subir! Tem como não subir! Porque só sobe o primeiro e o segundo! E o terceiro colocado tá com 21 pontos, cara! Então, a gente tem como não subir! A gente tem como ficar em terceiro! A gente tem até como ficar em quarto, se eu não me engano! Porque como são dois jogos! Dá para a gente ficar em quarto, se a gente perder os dois! E o Figueirense ganhar os dois! Então, vamos lá, cara! Vamos lá! Se a gente ganhar um jogo, eu acho que a gente já sobe! Se eu não me engano! Eu não tenho certeza! Acho que não também! Porque é não! Mas a gente precisa ganhar e empatar! Se a gente ganhar um, já tá quase certeza que a gente sobe! Então, é isso aí! Vamos pro jogo! E vamos pra porrada! Vamos pra porrada! Puta aí! Agora que eu percebi! Os dois são confronto direto! Porque o Sport tá em terceiro! E o Atlético Goianiense tá em segundo! Então, é dois confrontos diretos, cara! Então, realmente, a gente precisa ganhar! Se a gente perder, a gente se ferra! Porque é confronto direto! Não tem essa! É ganhar ou ganhar hoje! Então, vamos lá, pessoal! A única coisa que eu vou ter que mudar aqui vai ser o Alexandre Pato! Ele tá muito cansado, pessoal! Muito cansado mesmo! E, cara, apesar de ele ser o nosso grande astro aí, né? Tá jogando bem aí! Se redimiu a última partida lá no último vídeo! Mas vai ter que sair! Olha a diferença dele com os outros caras! Vai entrar o Ronaldo! Vamos botar o Ronaldo aqui! E é isso aí! E é isso aí! Vamos lá! Vamos pro jogo! Vamos tentar a vitória! E... É isso aí! Bora lá! Tente ganhar! Já estamos tranquilos na primeira divisão! E rola a bola! Está valendo! Vamos lá! Contra o Romerito! Contra o Germano! Vamos pro jogo! Vamos tentar a vitória! É isso aí que eu espero! Não espero mais nada! Eu já falei isso mil vezes nesse episódio! Mas... Eu não sou criativo! Então, né? Acontece essas coisas aí! Vamos lá! Ó o Alfonso Alves aqui! Recuperou bem a bola! Tocou ali! Pro Ronaldo! Vai, Ronaldo! Solta embaixo aqui pro Afonso! Soltou mal! Mas é o Alfonso Alves! Ele recuperou! Vamos lá! Deu uma passada! Que carrinho, hein? Vamos lá! Boa bola aqui! E o Emanuel! Mito Afonso Alves! Vai, Afonso! Boa! O Alfonso Alves é muito bom! O que é isso? Os caras sabem que ele é muito bom! E desce, desce o talo nele, né? Ah, morre! Diabo! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Olha o buraco aqui! Olha o espaço aberto aqui pro esporte! Nossa! Sorte que é um pedaço de merda! É! E acaba o primeiro tempo! Zero a zero, pessoal! Tá difícil! A gente não tá sofrendo um ataque! Mas... Mano! Tá foda, cara! Tá foda! Muita retranca! Acho que eu vou mudar a formação! É, tá aí! Vou botar num 4-3-3 aí, pessoal! Vou botar aqui o Ronaldo pela direita, o Di Santo pela esquerda e o Afonso no meio ali! Vamos ver se resolve, porque senão qualquer coisa o Pato vai ter que entrar, cara! Porque... Tá difícil! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Meu Deus! Lá vem os caras! Mas não! Tá lá! Bafana! Joga muito o seu Bafana, mano! Que defesa! Aqui é trabalho! Aqui é trabalho! Ole! Vamos lá! Boa, Giannichini! Soltou bem a bola aqui! O Ronaldo! Solta de novo lá! Giannichini! Vai, Giannichini! Batu! Fora! Que merda! Chega! Não vai dar! Vou ter que substituir, mano! O João Emanuel tá cansado! Vai entrar! Vou botar o Caliba aqui no lugar dele! E no lugar do Ronaldo vai entrar o Alexandre Pato! Mesmo cansadão! Não dá, mano! Temos que ir pro ataque! Temos que fazer gol! Preciso trocar o Vandercroft também! Agora que eu vi! Entrou o José Hernandes e... Vamos pra cima! Temos que ganhar, cara! Vamos lá! Não saiu a substituição ainda! Tá parado! Não saiu! Que bem, Gomboneiro! Não acredito! Não acredito! Que defesa absurda, mano! Aqui é trabalho! Aqui é trabalho! Vamos lá! Di Santo! Fez bem o corte! Jogada manjada! Puxou pra dentro! Driblou mais uma vez! Vai driblar mais uma! Vamos lá! Vamos lá, Di Santo! 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 Ai, que merda! E acaba o jogo! A gente empata em 0x0 com o Sport! Caramba! O goleiro deles... A gente não conseguiu substituir! E o goleiro... Que defesa, cara! Itaparão! É, mas deu pra perceber que a mudança de formação realmente deu uma boa melhorada no time! Eu acho que eu vou adotar aquela formação como minha formação principal, cara! Porque, mano, a gente melhorou demais, cara! Uh! E graças a Alá, a gente continua em primeiro aí, pessoal! A gente continua em primeiro! E agora é o jogo do título! É o jogo do título! Não tenho o que falar! É nós contra o Atlético Goianiense! É disputa direta! Quem ganhar é campeão! Certeza! Mas se a gente empatar, o Sport ainda tem chance de ser campeão! Porque o Sport, se conseguir a vitória, ele vai pra 25 pontos e chega a 7 vitórias! Eu não sei se vitória é o bagulho que é o primeiro critério de desempate, mas pode ser! E, mano, é isso aí, cara! É... precisamos ganhar! Porque se a gente empatar, a gente pode perder até pro Sport! Então, vamos lá! Confronto direto é ganhar ou ganhar! Tá na hora do pau! E tá aí, mano! Vamos com o nosso time titular! Tem uns caras cansados ali! O Thiago e o Van der Krooye! Mas depois a gente substitui no segundo tempo! Não tem problema! Vamos lá, cara! Fátula de volta no time! Informação mudada aí! Já como vocês estão vendo ali na tela! Vamos pro pau! Vamos pro tudo ou nada! É isso aí, mano! Bora lá! Se vencermos, é campeão já com certeza! E rola a bola! Está valendo! Final aqui! Meu, assim que é legal o campeonato de pontos corridos, né? Quando o último jogo é realmente a final, cara! Sensacional! Vamos lá! Vem com ela! O Pato aqui! Boa, Pato! Boa, Pato! Vai embora! Vai embora, Pato! Vamos lá! Veio junto! Tomou o drible! Alex Pato! Fez a virada! Que virada é essa? Que virada é essa? Que gol é esse? Alex Pato! Eles que redimiram! Ele tá jogando muito, cara! Achei a posição dele! O cara é ponta, cara! O cara é ponta! Não tem S de atacante! Tem S de meio! Tá lá! Que jogadaça do Alexandre Pato! Espetacular! Golaço! A gente já começa aqui! O título... Tá! Uma mão no título já, cara! Uma mão no título! Ole! Vamos lá! Boa, Thiago! Que drible, hein? Olha o Thiago! Vai driblar mais um! Meu Deus do céu! Tá jogando muito mesmo! Cansado! Vamos lá, João Emanuel! Boa bola ali no Afonso! Que bolão! O de Santos! Será que vem o segundo? Será que vem o segundo? Tá lá de Santos! Meu Deus! Bateu na trave! Vamos lá! Toca a bola! O Pato vai bater! Quase! Quase! Meu Deus do céu! Vem eles! Tão chegando devagarinho aí! Lá vem esse Paulão aí, mano! Vamos lá! Fechando! Olha o cruzamento! Olha o bolo jogado! Ai! Vamos lá! Bolão! Aqui pro Pato! Que tabela! Fizeram com ele! Já tem dois aqui marcando ele! Vocês tão vendo, né? Alfonso Alves! Girou bem! Vai bater! Pega o goleiro! Que cacete! Vamos lá! João Emanuel! Boa bola ali pro Di Santo! Girou bem! Vai lá, Di Santo! Bate! Valeu! 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 Mas tá valendo! Primeiro tempo acabou! Até de goleiro! Deu um chute só e não foi nem no gol! A gente deu seis, três no gol! Tamo bem, cara! Tamo bem! Vamos lá! Vamos que a gente consegue! 1x0! Cara! É só manter! Se manter! Já é campeão! Mas eu quero ampliar o placar! Tava! É mesmo? Meu Deus! Olha a cagada! Olha a cagada! Bafana! Tá lá pra fazer defesa! Meio bem! Olha o drible! Vai! Valeu! Valeu! Aproveita que a bola saiu aqui! Fazer substituições! Vamos tirar o Cruyff! Botar o Hernandes aqui! Que tá muito cansado! Vou também tirar o João Emanuel! Pra botar aqui o nosso querido Phil Christian! Na verdade vou botar o Luiz Ronaldo ali! Vamos lá! Tá com a setinha pra cima! E por enquanto é isso aí! Depois a gente faz outras substituições! Mas por enquanto é isso aí! Vamos lá! Vou só continuar! Boa bola! O Ronaldo! O Ronaldo! O Ronaldo vai bater! Golaço! Luiz Ronaldo! Nosso craque! Que demais! Primeira jogada dele no jogo mais importante do ano! E o que ele faz? Que bolaço de canhota! Senhor do céu! Que bolaço! Luiz Ronaldo! O nome dele! 2 a 0! Quem diria! Quem diria que ele ia sair do banco! Luiz Ronaldo! E fazer esse bolaço! E decidir o jogo pra gente! É campeão! Porra! Vamos lá! Vamos que agora é só festa! Vai pra cima deles, Thiago! Vai pra cima deles, Thiago! Vai pra cima deles, Thiago! Faz mais um! Puta merda! Valeu, Thiago! Valeu! É de Santo! Tem dois em cima deles! Vamos pra festa de Santo! É festa! Nossa senhora! Vai! 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 Vai de Santo! Vai de Santo! Vai Afonso! Que isso! Pênalti! Não! Vamos de Santo! Tá merecendo! Tá merecendo de Santo! Tá merecendo de Santo! Tá merecendo de Santo! Que gol! 3 a 0! Gol da Perseverança! Gol de nunca desistir! É isso de Santo! Que golaço cagado! Ele não desistiu e conseguiu! Deixou a marca dele! 3 a 0 de Santo! E agora mais do que nunca é campeão! É só festa, galera! Uhul! E vamos lá! Agora vai faltar dele! Falta só dele! Afonso! Vai driblar o goleiro! Meu Deus do céu! Que golaço! Que golaço! 4 a 0! Não podia faltar um gol dele! Que golaço! Driblou o goleiro e tudo! Só ele pode fazer! Afonso, Mito, Alves! Que golaço! Senhoras do céu! Meu Deus do céu! É! Não podia faltar! É o craque mesmo do nosso time! Afonso Alves! Joga muito! E olha lá! O juiz já deu um acréscimo! Dois minutos! Vai acabar, hein, juiz! Vai acabar, seu juiz! Pode acabar! Vamos ficar tocando bola aqui atrás! Toca ali pro Bafana! Toca lá embaixo pro André Dias! Vamos lá! Tocando aqui de boa! Só toca! Só toca! Vai pra trás! Toca ali no Thiago! Passa lá na frente pro Di Santo! Vai acabar, juiz! Pode acabar, juiz! Pode acabar! Acaba! Acaba! Acabou! E é campeão, porra! Tá lá, pessoal! É hora! É hora! É hora de levantar a taça! É ele! Não podia ser outro! O Bafana jogou muito! Jogou muito! Jogou muito! Tá lá, mano! Levanta a taça que é nossa! Levanta a taça que é nossa, Bafana! Aqui! Campeão da segunda divisão! Primeiro campeonato que a gente disputa primeiro! Título! Sensacional! Que time, cara! Que time! Os caras... Teve contratações sensacionais aí que ajudaram bastante gente! Afonso, o Pato, o Di Santo, o Thiago... Com certeza! Mas o nosso time base ali com o Bafana, o Luiz Ronaldo, o João Emanuel, o Fico Cristiano, o Giannechini, o Djemba... Todos os outros jogadores ali, cara, jogaram demais! E, mano, sensacional! Que competição! Que vitória! 4x0 em cima do segundo colocado pra finalizar com chave de ouro! E é isso, cara! O título é nosso! E tá aí! A liga acaba assim! Olha aí, pessoal! Olha o que eu falei, hein! Se a gente empata, é capaz da gente perder o título porque o Sport conseguiu ganhar, cara! Então, olha só! O Atlético Goianiense caiu pra terceiro! Não vai subir de divisão! Os caras se fuderam! Se fuderam! Bonito! Mas a gente sobe como primeiro colocado e como líder dessa porra toda, cara! Sensacional! Campeão! Tá aí! 27 pontos, 7 vitórias, 6 empates e 1 derrota! A gente empatou demais nesse campeonato! Mas também a gente só perdeu uma vez! Espetacular! Aqui a nossa campanha! Sensacional, cara! Mas é isso aí, cara! A gente consegue finalizar como campeão essa nossa primeira temporada! E olha aí que sacanagem! A gente não tem nenhum jogador como melhor do campeonato, mano! Você tá louco! O melhor jogador foi o Soares do Vitória! Que posição foi o Vitória! Que merda, hein! O maior goleador foi o Marcelinho Paraíba, filho do Maquenga e o Fernandes do Figueirense foi o líder de assistências! Nenhum dos nossos jogadores ficou entre os três melhores do campeonato! Nem o goleador, nem o líder de assistências, nem o melhor jogador! Sacanagem, né? Mas tá valendo, pessoal! Conseguimos aqui campeões e tal! Mas ainda falta um jogo para acabar esse primeiro ano aqui, cara! Que é a final da Copa da Segunda Divisão contra a Ponte Preta! E esse jogo a gente vai deixar para o próximo episódio! Vai ser o jogo completo! Porque essa é uma final! Essa é mata-mata! É ganhar ou ganhar! Não tem nada aqui! E é isso aí! A gente vai tentar fazer ela aí no próximo episódio! Vamos lá! Vamos para cima para conseguir! Ganhando todos os títulos que a gente está disputando, né? A gente já ganhou o mais difícil! Que era ali o título da nossa Copa! Da nossa Liga, quer dizer, perdão! E agora a gente vai para o título da Copa! Que também é muito importante! Vai dar um bom bônus aí para a gente, né? Um bônus de dinheiro! A gente pode trazer mais contestações aí para o próximo ano! A gente vai precisar! A gente vai para a primeira divisão! Então, próximo episódio é isso aí! Final contra a Ponte Preta! Vamos ver se a gente consegue mais um título aqui! Dessa vez na Copa! Mas é isso aí! Por hoje eu vou ficando por aqui! Espero que vocês tenham gostado! Não se esqueçam de deixar aquele monte de joinha aqui para a gente dar uma divulgação! E de deixar aí nos comentários quem vocês acham que foi o craque do nosso time nessa primeira temporada aí! Deixem nos comentários! Quero saber a opinião de vocês em quem foi o craque do nosso elenco nessa primeira temporada! Beleza, pessoal? Fora isso! Eu vou ficando por aqui! Não esqueça agora que o canal é patrocinado pela Joinville Games! E eles vão fazer um sorteio de um Xbox One ou um Play 4! Quando o canal deles chegar a 20 mil inscritos! Então, o que vocês estão esperando? Chama todo mundo que vocês conhecem para se inscrever lá no canal da Joinville Games! O link está aqui do lado da minha cabeça ou aqui em cima no card também! Vão lá! Se inscrevam! Não percam essa oportunidade! Beleza, pessoal? Mas então é isso aí! Por hoje eu vou ficando por aqui! Um abraço para todo mundo e até mais!